Um dia depois do anúncio de redução de valores do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para alguns eletrodomésticos, os descontos já estão estampados em muitas lojas de varejo do país, em produtos como geladeira, fogão e máquina de lavar. Com a medida, o governo quer incentivar a economia a crescer. Os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. Com o Natal chegando e o 13º no bolso, a população corre para as compras. E o governo também deu uma ajudinha. Anunciou ontem medidas para fazer a economia crescer. Uma parte delas é para incentivar o consumo, um dos melhores remédios contra a crise econômica internacional. Até 31 de março do ano que vem, o Imposto sobre Produtos Industrializados vai ter alíquotas diferenciadas para a linha branca, que são aqueles eletrodomésticos de maior porte, que atendem às necessidades básicas de uma residência. A desoneração vale para os produtos com índice de eficiência energética classeado em metro. O IPI cobrado nos fogões cai de 4% para zero. Nas geladeiras, a redução foi de 15% para 5%. Nas máquinas de lavar automáticas, de 20% para 10%. E nos tanquinhos, de 10% para zero. Com o conjunto de medidas, o governo quer impulsionar a economia brasileira para um crescimento de 5% no ano que vem. E espera que a redução do imposto sobre os eletrodomésticos seja repassada ao consumidor por meio da queda dos preços nas lojas. Expectativa confirmada. Nas maiores lojas de varejo do país, os descontos já estão estampados nos eletrodomésticos apenas um dia depois do anúncio das medidas. O público gostou. Até aumentou a vontade de comprar. Eu vim aqui realmente só para conferir se realmente tinha abaixado alguma coisa ou não. Mas o que eu estou vendo aqui está um pouco mais barato. Coincidentemente, a minha geladeira deu pifo ontem mesmo. Coincidentemente, então eu já estava programado a procurar alguma coisa. Aproveitei esse toque do governo e disse, a hora é essa aí. E eu estou então fazendo uma pesquisa inicialmente. Vou verificar quais são as lojas que realmente já estão atualizadas com a lei de ontem, com a situação. E pegar uma geladeira aí que a minha pifou. Com mais pessoas comprando, o lucro dos lojistas é maior. E a necessidade de novos produtos também. É um ciclo que envolve toda a economia. É por isso que o governo espera que os empregos sejam mantidos para os setores beneficiados. Com relação à linha branca, era uma tentativa de não deixar a demanda cair muito. Porque a previsão do mercado e o próprio discurso do governo, as próprias atitudes do Banco Central, é que em 2012 a queda da demanda vai ser muito grande. E ele está se antecipando para evitar essa queda que não seja tão grande quanto estamos se esperando. E a demanda não caindo muito, você também tem uma proteção maior com relação ao nível de emprego.